Hoje nós abrimos aqui o nosso quadro sobre cultura, mandando um abraço todo especial para um telespectador que me parou na rua e disse que põe um alerta para lembrar ele o horário de assistir o nosso jornal. O Wagner Rangel, taxista lá do pé pequeno. Wagner, vai aqui o abraço de toda a equipe da TV Passaponte para você e para a sua família que nos assiste aí. Então muito obrigado. Já estamos em clima de Natal, é Natal na cidade, é Natal em toda a região metropolitana leste, é Natal no Brasil, é Natal no mundo. Então as nossas dicas essa semana vão estar sempre envolvidas com alguma coisa aqui ligada a Natal. Em Itaboraí, já estamos lá com o Natal de Luz, cujo tema é Deixe a Esperança Brilhar em Você. Das 18h às 22h, na Praça Marechal Floriano, você pode visitar Papai Noel na casa dele. Tem uma série de esculturas reproduzindo um mega presépio e tem Papai Noel para você visitar, fazer fotos e utilizar, se alegrar, porque o entorno da praça está animadíssimo com uma série de atrações. Mas a principal atração é essa, é o mega presépio e a casa de Papai Noel. Em São Gonçalo, luzes natalinas. Na Praça Zé Garoto já foram, já se acenderam lá as lâmpadas e a praça está belíssima, vale a pena uma visita e nesse final de semana vai se acender a iluminação especial do casarão da Fazenda Colubandê. Também para visitação, para se fotografar, vai estar muito bonito. Então é uma dica para esse final de semana e com a nossa parceria aqui da TV Passaponte com a Universidade de Salgado de Oliveira, a gente cumprimenta, porque São Gonçalo lá, que é o berço da Universo, a gente fica muito feliz quando essas iniciativas bacanas acontecem na nossa São Gonçalo. Em Maricá, um circuito muito especial de caminhada antecedendo o Natal, de confraternização de Natal, no Vale de São Francisco. É uma promoção da Secretaria de Turismo de Maricá e as informações podem ser obtidas pelo telefone 3731 5094. A caminhada é no sábado, durante o sábado, e pede-se que as pessoas usem roupas leves, levem água, lanche leve. E fora isso, tem uma informação importantíssima que a gente tem que dar. Como a Casa de Cultura de Maricá, que é um patrimônio histórico e artístico brasileiro, está em obras, toda a programação cultural que acontecia na Casa de Cultura está neste momento acontecendo na Casa Digital de Maricá, que fica no centro da cidade. Casa Digital de Maricá. Então, se você quer fazer alguma atividade cultural, algum programa cultural, procura a Casa Digital de Maricá, no centro de Maricá, que você vai encontrar lá uma programação. Tem cinema, tem exposições, tem mil coisas bacanas acontecendo. E aqui em Niterói, a nossa dica vai para a exposição, uma exposição muito bonita, em homenagem ao Oscar Niemeyer, que está até o dia 15, isto é, até segunda-feira, no Teatro Popular Oscar Niemeyer. Fora isso, tem toda uma programação para andar de patins, para andar de skate, para visitar o teatro, tem espetáculos infantis, às 16 horas, gratuitos, com tema de Natal. Em suma, tem toda uma programação e o Teatro Popular tem uma vantagem, porque como ele fica ali atrás do terminal rodoviário, venha de onde vier, de toda essa região aí, Maricá, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Ribonito, você tem como chegar. E é gratuito, então você pode ir lá e ficar sabendo um pouco mais sobre a vida de Oscar Niemeyer. Aproveita, faz um lanche, vê a vista que é linda da Baía de Guanabara, passa uma tarde bacana, uma noite bacana, porque vale a pena. Agora nós vamos para aquele momento muito importante, que caracteriza aqui o nosso quadro, que é o incentivo à leitura, é o trabalho que a Passaponte, junto com o Universo, faz para motivar você que está em casa. Não precisa necessariamente ler os livros que a gente indica, mas você pode ler os livros que estão próximos a você e compartilhar esses livros com as outras pessoas. O livro que nós vamos recomendar hoje é um lançamento dessa semana. O livro que não escrevi, da poeta Natália Parreiras Rubra. Poeta, professora, produtora cultural. E é um livro lindo, está sendo lançado, embora já esteja na mão de muita gente, porque a Rubra Editoras vende pela internet, mas é uma nossa dica. Mas a dica é esse. Só que, assim como no nosso cenário, nós temos vários livros, provavelmente você tem algum livro perto de você. Então, se anima, pega, procura, lê, recomenda para os filhos, para os amigos. Tenha sempre um livro na bolsa, que aí você, de repente, no ônibus pode tirar e dar uma lidinha. A leitura é uma ferramenta que melhora muito a vida da gente na hora de passar por uma seleção de emprego, na hora de fazer uma redação, na hora de uma entrevista, para se comunicar melhor, aumenta o número de palavras. E nós vamos ficando por aqui, desejando que seja uma semana de paz, de tranquilidade, cuidado aí nas ruas, no trânsito, a rua está muito cheia, está calor, muita água, muita arte, muita cultura, para fazer o mundo melhor. Legenda Adriana Zanotto